O vereador Bruno Cunha procurou esta empresa de gestão de resíduos para o descarte da sobra do seu material de campanha. Tudo isso será transformado em potes de ração para animais, que serão doados para ONGs ou pessoas protetoras dos animais. Já uma característica nossa, a questão ambiental, essa foi a minha terceira disputa eleitoral. Desde a primeira a gente utiliza como diferencial o material reciclado. Nós plantamos árvores também na finalização da nossa campanha, devolvendo para a natureza a parte da campanha. Já que infelizmente é necessária a questão do papel para atingir pessoas. Mas a gente já tinha uma ideia desde o início da campanha, de quando terminasse, a gente aproveitasse essa questão desses materiais. Tentasse reciclar e conseguir uma utilidade social e comunitária. E aí visitando a empresa aqui, surgiu a possibilidade, a gente tem uma ligação também muito grande em relação à questão da proteção animal dos animais. Da gente transformar aquele material que sobrou na nossa campanha em potes de ração para os animais. Então a gente conseguiu, em conversa aqui, chegarmos a essa situação. Então eu estou muito feliz de poder, além do cuidado que a gente teve com o planeta de utilizar os materiais reciclados, além da gente ter plantado árvores, nós também estamos transformando o nosso lixo da campanha numa coisa positiva. A empresa Carbo Brasil está instalada em Blumenau há dois anos. Eles são especialistas em reciclar resíduos industriais. Tudo que vem da indústria para cá é triturado e transformado nesta massa. Logo depois, em objetos. Eu fico muito feliz com essa iniciativa porque estamos dando um destino melhor para esses materiais que antes iriam acabar em aterro sanitário. Então o Bruno Cunha demonstrou realmente essa preocupação já fazendo material de campanha reciclado, usando menos papel e tudo. Então ele já me procurou bem antes mesmo da campanha encerrar, já pensando nessa possibilidade de a gente pegar esse material que ele usou em campanha, que sobrou, e fazer algum produto que ele possa devolver para a comunidade. Daí eu pensei nos potes e nós vamos fazer essa doação dos potes fabricados com esses resíduos para essas ONGs que cuidam de animais abandonados. O vereador agora fará visita a ONGs e pessoas cuidadoras para a distribuição dos potes. A gente estava até fazendo a conta agora, né? Tentando imaginar mais ou menos essa quantidade de material, quantos potes darão. A estimativa nesse momento é aproximadamente 60, 70 potes de ração. Nós vamos procurar agora visitar nas próximas semanas alguns protetores de Blumenau, pessoas que acabam recolhendo, tendo muitos animais, que acabam tendo uma demanda e uma necessidade maior. E é um pote que pode ser perfeitamente utilizado, né? Então a gente vai procurar as pessoas que têm mais necessidades, pessoas que já fazem também um trabalho social de cuidar e de dar amorosidade em relação aos animais, que são as pessoas que mais necessitam para que a gente possa transformar o nosso lixo de campanha, de fato, em algo muito positivo.